E é nesse clima de amizade, descontração, que a gente tá aqui se agredindo. Ai, desculpa, eu te agredi. É, amigo, já começou. Desculpa. A gente tem que fingir que a gente se dá bem, não é assim que os apresentadores da TV brasileira fazem? Tá na moda, né? É, para, viado, para com a moda. Maravilhoso, e você tá bem, amigo? Eu tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Nem posso falar que eu tô com tanta saudade, porque a gente se viu no fim de semana, mas eu fico com saudade. É verdade, você que tá aí, deixa um parabéns para a Gabriela Pellini no comentário. Exato, essa carinha cansada de 37, mas eu só tô com 25 aninhos, tá? Não é isso. Bom, toda essa pataquada pra falar o quê, meu amigo Tutu? Pra você aí de casa fazer o quê? Se inscrever, né? É, se inscrever. Se inscreva-se no canal como um presente para a Gabriela Pellini. Exato, exato. É um presente. Eu vou encarar como um parabéns cada seguidor novo, cada inscrito novo pra gente. Isso, então inscreva-se porque ajuda a gente. O YouTube e suas métricas complicadas, não vamos falar mal da firma, né? Jamais. Mas o YouTube tem suas métricas e nós precisamos entregá-las, então curta, compartilhe, se inscreva e ative o tal do sininho. Exato. Ah, outro recado super importante também, estamos no Spotify. Ei, então assim, se você não tem tempo de assistir aqui no YouTube, vai lá no Spotify, procura pelo nosso canal, não é nada pessoal. Se inscreva no canal também pra você receber as notificações. E aí você pode ouvir a gente enquanto você lava a sua louça, faz uma faxininha. Vai pro serviço. Vai lá pro serviço, mata o trabalho, né? Insista pra ter um ótimo dia pra isso, inclusive, né, Tutu? É verdade. Bom, toda essa enrolação, toda essa falação, porque assim, a gente tá aqui bancando os apresentadores, mas na verdade nós somos mero coadjuvantes, meros aprendizes nessa arte de apresentar. Porque estamos aqui com ele, que é… Rodrigo! É o Rodrigo, gente. Mas qual é o Rodrigo? É o Rodrigo Apresentador! Seja muito bem-vindo! Obrigado! É que tem tantos Rodrigo, é Rodrigo Santoro, tem Rodrigo Hilbert, tem o Faro… O Rodrigo Fa… Rodrigo Faro, né? Exato! E tem o Rodrigo Apresentador, que no caso sou eu, né? Exato! Maravilhoso, o único que tem a profissão no nome artístico. Exato! E eu acho que seria até legal você explicar pra gente por que você colocou a profissão no nome artístico. Eu acho que justamente pra causar essa boa impressão e, ao mesmo tempo, má impressão. Tipo, tem muita gente que critica, né? Mas por que apresentador? Porque eu apresento, porque se eu trabalhasse numa farmácia, eu botava farmacêutico. Rodrigo Farmacêutico! Amei sou! Arroba Rodrigo Farmacêutico! É por esse caminho! Então, quando eu deixei de ser o Rodrigo Xuxa, eu disse que eu preciso de alguma coisa, Rodrigo, um além que me dê, que cause um impacto, né? Aí eu botei apresentador, assim, mas foi sem pensar mesmo. Ah, já que eu vou apresentar a partir de agora, bota apresentador, só pra ter o arroba na rede social mesmo. Pra ficar marcado. Em nenhum momento você quis colocar, por exemplo, o seu sobrenome ou criar um sobrenome artístico, igual muitos aí fazem. Não, porque eu sou Pereira, né? Ah! Então, eu acho que Pereira também não tem essa relevância. Se fosse Sangalo, Beneghel, tudo bem. Mas Pereira... Não, o Rodrigo Pereira não ia... Ah, não tem o impacto. Não tem o impacto de um Rodrigo apresentador. Não tem o impacto de apresentador. Eu me orgulho muito do meu sobrenome, mas é que o artístico, ele não imprime. Foram quantos anos de Rodrigo Xuxa? Foram 13 anos. 13 anos. Dos 13, eu comecei com 13 anos e fui até 2015 fazendo... Quando a Xuxa foi pra Record, eu digo, eu não quero imitar a Xuxa na Record. Eu quero ficar com ela lá na Globo. Não sou obrigada. Não sou obrigada! Me eternizei com ela na Globo. Exato. Boa! Já pensou, daqui a pouco eu ia ter que estar lendo a Bíblia? Não tem condições. Insalubre! Insalubre! Mas como que foi que surgiu o Rodrigo Xuxa lá atrás, assim, Rô? Foi numa brincadeira da escola. Eu fui fazer um... Era dia da criança. Aí tava tendo uma recriação, uma festa. Pras crianças. E a gente podia ir fantasiado. Tinha 13 anos naquela época. Podia ir fantasiado com alguma fantasia que você tinha em casa. Podia enjambrar, criar. E levar um brinquedo que gostava. Mas como eu já tinha 13 anos, eu já era grandinho, eu não tinha mais brinquedo. Eu tinha os meus CDs da Xuxa. E aí eu levei os CDs da Xuxa pra gente ouvir, assim, na hora do recreio, alguma coisa, né? O sonzinho da escola. Porque não ia ter aula. Era só recriação aquele dia. E eu, com uma fantasia de palhacinho, a minha professora teve uma ideia. Vamos botar o Rodrigo pra dançar as coreografias da Xuxa lá no palquinho? Pra ver se essas crianças se aquietam? Porque tava um dia de fervo. E foi a mesma coisa que dar um calmante pras crianças. Comecei a fazer as coreografias, dançar. Todo mundo foi me acompanhando, dançando junto. E foi muito legal. A diretora me chamou na sala dela. Digo, pronto, agora tô expulso da escola. Lascou, né? Ela disse, gostei do que você fez. Do seu showzinho que você fez. Já chamou de showzinho, né? Ela pegou da carteira dela o que ela tinha, 30 reais, e me deu. Ó, pega. Então, seu primeiro cachê foi aos 13 anos. E na época, eu tô falando de 2002, ainda era... Não, 30 reais era um baita de um dinheiro, meu amor. Você tinha um carrinho de supermercado. E aí ela disse assim, pega pra você comprar alguma coisa pra você. Gostei. Inclusive, quero que você faça amanhã, na parte da tarde. A mesma coisa que você fez agora na parte da manhã. Mas eu vou falar com a sua mãe, se ela deixa. Aí ela ligou lá em casa. Aí ligou pra casa. Rodrigo, pode vir? Pode. Ele gosta dessas coisas? Pode ir. E aí as professoras que davam aula na minha escola, que davam aula em outras escolas, começaram a falar nas outras escolas. Ó, tem um menino lá na nossa escola que dança as músicas da Xuxa. Eu não chamava ele pra fazer show de Natal, show de Páscoa, show do dia da criança. E eu não parei mais. Que demais. Nossa. Mas aí você tava já nessa... Você aproveitou que esses 30 reais entraram na conta pra também dar uma monetizada e cobrar cachê nesse show da escola? Foi. Aí todas elas começaram a pagar. Ah, mas não foi uma coisa assim que eu saí de casa pra fazer meu primeiro show aquele dia. Não. Mas no dia nunca... Aí nem da caracterização, por exemplo. Eu fui ficar loiro, cabelo descolorido, curtinho igual dela, lá pra 2007, 2008. Entendi. Entendi. Aos 13 anos, seu cabelo era de que cor? Era um castanho clara, assim. Castanho clara. É, mas não era... Ele não tinha a pretensão de parecer com ela. Você não é natural de São Paulo? Não, eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina. Qual cidade? Eu sou do oeste, né? Do frio. Mas eu... Desde os dois anos de idade que eu moro em Balneário Camboriú. Tá. Que é a minha cidade. Maravilhoso. Eu adoro Balneário. E é lá que eu vivi a vida toda. Então foi ali que o Rodrigo Xuxa nasceu. Foi ali que o Rodrigo praticamente nasceu e o Rodrigo Xuxa nasceu também. E aí começou tudo ali, né? E aí eu não parei mais. Isso que é mais engraçado. Porque toda festa que... Aí eu comecei a fazer show, por exemplo, pra festinha de aniversário. Animar a festa de aniversário. Aí o shopping já me chamava. Tudo ali na região, assim. Aí eu comecei pra cidades vizinhas. E aí já entrou o nome artístico Rodrigo Xuxa. Rodrigo Xuxa. Tá. E aí vamos falar de uma coisa que pra mim é um detalhe muito interessante nessa história. Porque assim, você fala que aos 13 anos, você tá lá na escola, se apresentando. A gente sabe que Santa Catarina é um estado que tem uma população um pouco mais conservadora, né? E aí você... Um menino fazendo coreografias que teoricamente eram voltadas mais para meninas. Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu amava Xuxa. Se eu quisesse dançar Xuxa na minha escola, era dedo na cara, viadinho, 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 né? Porque tinha paquitas na época, né? Os papaquitos duraram, assim, isso. Foi um pescoço meu. Exato. Claudio Heide, um beijo. Saudades. Tá, amiga? Tá, amiga. Por onde é? Mas eu queria saber como é que foi pra você também já entrar nessa onda de colocar o seu sobrenome artístico da Xuxa num lugar que a gente tem essa consciência de que é um pouco mais conservador, de lidar também com esses ataques, esses eventuais ataques referentes à homofobia mesmo, né? Não é tudo. O meu estado, ele tem muita... A região sul toda tem de ser muito conservadora e, infelizmente, falar de outras coisas como tem comunidade nazista lá e racista, ou seja, a gente carrega meio que isso, né? E eu, não bastando afrontar sendo um homem, sendo a Xuxa, eu tinha duas paquitas pretas. Eu nunca quis paquita loira. As minhas duas paquitas eram pretas. Porque quando eu decidi ter paquita, eu disse, já que a Xuxa em questão é um homem, já é uma afronta, eu quero duas paquitas pretas, né? Que maravilhoso. Então, e eu ouvi tudo isso, viadinho, isso não vai te levar a nada, tinha que andar meio que escondido, principalmente quando eu era criança, ali no final da infância, pré-adolescência, que eu já era o Rodrigo Xuxa e eu ainda estudava. A perseguição na escola era muito. Boling. Muito, muito. E como que você fazia pra fugir disso, Rô? Então, eu acho que eu nunca fugi. Tá. Eu sempre, acho que eu dei a dívida importância a isso, porque quando você discute com o ignorante, são dois ignorantes discutidos. Então, deixa um só falando sozinho, né? Então, você ignorava. Totalmente. E quando você chegava em casa, como que era? Não, eu nunca levei pro travesseiro. Não, de forma alguma. Até hoje, o hate todo que eu enfrento na internet. Não, você não pode, porque quem é que tá fazendo? Eu não sei, não sei o nome, não sei onde mora, não sei. Então, é uma coisa que você tem que dar devida importância, realmente, pra isso. É você, você deixa o monstro do tamanho que você quer. O monstro da sua vida, o monstro do armário, né? A gente sempre imagina que tem um monstro do armário. Então, esse monstro, ele tem o tamanho que você imagina. E eu dou o tamanho que ele merece. Entendi. Mas você sempre teve suporte da sua família? Por parte de quando… Porque você tinha 13 anos de idade, né? Como que foi isso também pra sua família? E falar, meu Deus, mas é isso? Você quer se tornar um cover? Como que foi pra sua família? Não, na época não tinha isso, porque eu vestia roupa muito infantilóide, eu me vestia de palhacinho e fazia… Quer dizer, era uma coisa muito saudável. Mas aí chegou um momento em que, por exemplo, num determinado momento do show, eu colocava um casaco cor-de-rosa e uma bonina cor-de-rosa igual a da Xuxa, que eu comecei a fazer réplicas das roupas dela. E aí… Foi? Você falou alguma coisa? E aí… Claro que aí você acaba… Mas rosa, né? Menino de rosa. É o que eu digo. Eu acho que se hoje o Rodrigo Xuxa surgisse, ele não se daria tão bem quanto eu me dei na época. Hoje tá muito pior as coisas. Eu acho que tá. Você acha? Eu acho. Essa ministra maluca mesmo. Imagina, eu jamais ia poder entrar numa escola vestida de rosa. Ah, é verdade. Que agora é senadora. Querendo dizer que o menino tem que vestir azul e o menino vestir rosa. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que você veste a cor que você quer. Exatamente. Exatamente. Voltando a falar dessa questão da família e tudo mais, você comentou que você vestia roupa de palhacinho e etc. Só que a sua família, em que momento que percebeu que precisava te proteger e te dar mais suporte por conta dessas questões paralelas? Eu acho que não perceberam isso até hoje. Sério? Não, eu não tenho esse respaldo. Não tenho. Eu tenho uma tia maravilhosa, a tia Sônia, que me ajuda muito. Ela sempre fez as minhas roupas. Ela me apoia em tudo. Minha mãe sempre disse, é o que você quer? Vá. Mas ela não foi assim. Também ela nem podia, porque tem mais filhos. Não era só eu de me pegar pela mão. Então, vamos numa agência de talentos? Vamos fazer, vamos profissionalizar isso? Vamos ter um acompanhamento? Imagina, nunca tive. Caramba. É só a tia que foi esse suporte acolhedor. Foi, mas também até um certo limite. Porque eu trabalho desde os meus 13 anos. Então, assim, uma coisa que a tia Sônia sempre te dizia para mim, guarda teu dinheiro. Guarda. Não gasta. Não vai gastar com bobagem. Então, assim, se duvidar, até hoje eu tenho na minha poupança dinheiro daquela época. Porque eu fazia uma média de quatro shows por dia na semana da criança. E eu guardava tudo. Aí eu ia comprando o microfone que eu queria, a câmera que eu queria, os tecidos mais nobres para as minhas roupas. Eu fui fazendo cenários. Tudo com o meu dinheiro. Então, assim, eu sempre ganhei para fazer as minhas coisas, né? Desde os 13 anos. Que legal. Que legal. Em que momento que Rodrigo Xuxa explodiu nacionalmente? Você sabe que é uma pergunta curiosa. Porque eu não lembro direito quem foi que me projetou. Eu fui na gravação do programa da Xuxa. Era um especial dia de Páscoa. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Na Globo, diga-se de passagem, tá? Que o Rodrigo Xuxa morreu quando ela pisou na Record. Lá na Toda Poderosa. Eu adoro a Record. Eu estou aqui brincando. Sim, sim, sim. E aí... É que ali na Record nem a Xuxa foi a Xuxa. Exatamente. Ela não foi. É o que eu falei. Eu vou chegar lá. E aí, eu fui na gravação. E quando eu saí de lá, eu estava em primeiro lugar no Twitter. Nessa gravação. No Twitter. Mas como que surgiu esse convite? Você... Não, eu fui na caravana. Você foi na caravana. Eu fui assistir. Eu entrei anônimo e saí de lá. A pessoa mais falada no Twitter daquele dia. Amo. Mas você já foi com cabelo? Sim, eu estava já com cabelo curtinho, de Xuxa, aquela coisa toda. Aí, o Miguel Falabella tweetou e apretageou. Eu sei que foram os dois famosos que... Aí, todos os sites daquele dia falaram. Todos os portais daqui do Brasil, fora do Brasil, falando de Rodrigo Xuxa. E eu pensei, será que eu morri? O que aconteceu? Me belíssica. Ou o que eu fiz, né? O que eu fiz, Kiki? Estou morto? É só meu espírito que está vagando aqui. Eu acho que eu pensei que tinha morrido. Foi alguma coisa assim. Mas eles tweetaram o que, exatamente? Você lembra? Tudo. Todas as minhas fotos, eles foram resgatar. Por conta da semelhança, na época. As roupas e tudo. Aí, alguém achou que ia pegar aquilo para Cristo e acabou transformando-o numa celebridade do momento. Sim. E você estava morando lá em Bandeária, hein? Sim, sim. Eu fui para o Rio. E aí, olha como são as coisas. Eu era tão inexperiente nessa questão que a imprensa do Brasil inteiro me ligando. E aí, teve um momento que eu não pude mais atender o celular. Aquilo me saturou. Eu estava, sabe? Enxustar por isso. E aí, começaram a ligar para a minha casa. A imprensa toda do Brasil. A jornalista é uma raça, né? Não. E aí, as emissoras. Era a RedeTV ligando, querendo que eu participasse. Era o Ratinho. Era não sei quem. Todo mundo. E a minha tia disse, olha, eu não sei mais o que fazer. O que eu digo para eles? Eu digo, ah, fala que eu estou sem crédito, que eu não consigo mais atender eles. Para quê que eu fui dizer? O meu celular nunca foi de crédito. Mas eu inventei essa. Aí estava, eu acho que foi no UOL. Ele não está preparado para a fama. Ele não tem nem crédito no celular. Meu Deus do céu! Mas uma manchete que se torcesse, saia sangue. Ele não está preparado para a fama. Perdeu tudo. Morando de aluguel. Ele não tem dinheiro. Ele não tem crédito no celular. Eu digo, meu Deus, olha a repercussão. Uma coisinha que... Ali eu percebi que eu não podia mais falar qualquer coisa. Foi uma mentirinha que eu digo, ah, dica que eu estou sem crédito. Que depois, quando eu botar crédito, eu retorno. Para você ver, eu não estava entendendo direito naquele dia. Sim, sim, sim. Foi uma explosão, assim, repentina. E aí, trazendo de volta essa explosão, junto com o trabalho que você já fazia como o Rodrigo Xuxa, isso potencializou o seu cachê das suas apresentações? Muito, muito. Quanto que você cobrava nessa época do auge do Rodrigo Xuxa? Quanto que era o seu cachê? Depende, porque teve um site que apostou... Lembra quando a Xuxa ficou morena? Sim. Teve um site, eu não vou dar nome, porque até hoje eles brigam. Teve um site que apostou que eu ia ficar morena. Também. Isso na redação deles. Eu acho que eu lembro dessa história. Você lembra? Então, você pode confirmar. Duas redações que trabalhavam juntas. Uma redação dizendo, ele não vai ficar moreno. A outra redação do site dizendo, ele vai ficar moreno. A redação que disse que eu ia ficar moreno me ligou. Vocês adiantaram, né? Você vai ficar moreno também, porque a Xuxa ficou morena. Vai ficar morena essa semana? Eu disse, não, eu gravei várias coisas, eu estou loiro. Quero continuar, porque acho que a graça de imitar a Xuxa é loira. Porque eu, moreno, vou ficar o quê? Nada. E aí... Ah, não, Rodrigo, você devia ficar? Não, não vai ficar. Filha da puta? Não, não vou ficar. Mas olha, isso ia... A gente bota na capa. Olha só, que safadeza. Eu vi que o interesse estava demais. Mas por que vocês querem tanto que eu fique moreno? Mas que interesse é esse, né? Porque a gente apostou. E a gente prefere dar o dinheiro pra você do que pra ele. Olha! Amo! Questão de honra pra gente. Olha, estamos falando de quanto? E aí eu ganhei 10 mil reais pra ficar moreno na época. Olha! Aí eu comprei minha primeira câmera, babadeira profissional. Maravilhoso! Que incrível isso! Foi. E aí ganhei esses 10 mil pra ficar moreno. Aí tinha caixa de 5 mil nas boate, que eu ia fazer a churro. Boate, a véia falando. Na balada. Fala como hoje em dia esse menino, você que é novinho. É boate, balada? Na balada. As baladinhas. Então, nos inferninhos da vida. Fui fazer show, aí eu tinha caixa de 5 mil. Tinha casas que davam menos. Enfim, mas eram bons. Imagina, eu ganhava 30, 40, 50. Olha que maravilhoso! Não, naquela época o caixa já tava tipo 300 reais. Tá. Que legal. Aí eu passei a ganhar 3 mil, quer dizer, é... Caramba, é 10 vezes mais, né? Muito mais. E ainda bem que você também foi guardando esse dinheiro, né? Ao longo da vez. Porque, meu Deus do céu, né? E eu queria já investir num projeto só meu. Eu queria ter um canal, eu queria ter uma câmera boa, eu queria ter um microfone legal. E eu fui investindo nisso, né? Sim, sim. E no Rodrigo Apresentador futuramente, você já estava pensando nisso, né? Exatamente, exatamente. E a Xuxa em si, você conheceu? Você já conversou? Como que é a relação do Rodrigo e o Xuxa? E também o fã, né? Como que era essa história toda? A primeira vez que eu vi a Xuxa foi nessa gravação. E aí eu me emocionei muito, foi uma coisa linda. Ela é muito hipnótica, hipnotizante, né? Nossa, a boca seca, parece que a gente vai com o bisopor. Você não tem reação nenhuma perto da Xuxa. E aí, depois que eu fiquei, eu tinha ido já na Hebe. E aí eu volto na Rede Globo com a cara de pau para participar da plateia. Aí a Globo disse o quê? Não, aqui você não entra. Como não? Meu nome está na caravana. Mas não, você está aparecendo demais nas outras emissoras. Aqui você não... Barrado na Globo. Barrado na Globo. Por aparecer nas outras. Por aparecer nas outras. Só se você tirar essa roupa. Desmonta, põe um boné, faz alguma coisa. Não queremos você montado aqui dentro. Desse jeito você não entra. Aí, depois passaram... Nossa, que chato isso. Passaram o rádio para o cara dizer, não, nem montado, nem desmontado. Aqui ele não entra. Gente, você tinha saído de balneário para ir para o Rio de Janeiro. Não, eu fiz um show em Brasília. E parei no Rio para ir na gravação da Xuxa. Porque eu queria ver a Xuxa. Claro. Ali era na condição de fã mesmo. Não tinha pretensões. Só que a coisa tomou uma proporção muito grande. E eu acho que até a própria Xuxa foi muito inteligente de me receber naquele dia. Porque ela pensou assim, bom, se eu não recebo ele, a culpa cai toda em mim. Claro, se isso vem a boca e conte. Amanhã ele passa a tarde inteira na Sônia Abrão falando mal de mim. Exato. Né? E aí... Beijo, Sônia! Adoro a Sônia. E aí... Aliás, a Sônia Abrão nunca me chamou, viu? Vamos falar sobre isso depois. Eu quero muito um dia bater papo com a Sônia Abrão. E aí... Aí a Xuxa disse, olha, o que eu posso fazer? Ela falou para as pessoas ali na plateia. Porque todo mundo comprou a minha briga e se sensibilizou. Porque eu estava sentado na calçada, tipo o Chaves. Meu Deus, abandonado! Quando vai embora da vila. Estava igual, chorando na calçada da Globo. Só que assim, como o meu nome estava na lista para participar da plateia, assim, qualquer coisa que acontecesse comigo ali na rua, a responsabilidade era de quem? De eles. Aham. Então acho que eles foram até bastante inteligentes de o quê? Me chamar lá para dentro. Me botaram numa salinha, num reservado protegido dos perigos da rua. Porque ali também é complicado. É, imagina. É uma região afastada de tudo, enfim. E a Xuxa disse, o que eu posso fazer? Eu vou receber ele quando acabar a gravação lá atrás. Tá ótimo. Adorei ser barrado. É, né? Podem me barrar mais vezes. Atendimento VIP, né? E aí encontrei com a Xuxa. Na mesma hora a foto sai na Caras. Que maravilhoso. Então assim, ali eu realmente vi o tamanho da coisa. Que não era... Desculpa, não é nem me achando. Não era... Eles não estavam lidando com qualquer pessoa que foi ali para... Ia ter uma repercussão muito negativa se a Xuxa não me recebesse. Só que eu não culpo ela de nada. Porque ela, inclusive, o próprio cara da Globo, ela comprou uma briga com você aqui dentro por causa de você. Que maravilhoso, né? Pra fazer questão. E ela vai te receber, ela vai falar com você. E ela foi muito fofa comigo. Que ótimo. Ela me abraçou, porque ela abraça muito apertado. Ela me deu um abraço muito apertado. Falou, ela se continue, aproveite muito. Faça o que você... Sabe? Então ela me deu, assim, um... Um incentivo também, né? É, lógico. E aí você encontrou ela mais vezes depois? Depois disso eu encontrei com ela no Porchat. Eu já não era mais o Rodrigo Xuxa. Eu já era o Rodrigo apresentador. E eu vi ela, eu fui na plateia e ela olhava muito para mim naquele dia. Quando ela falava, ela ia falar com a plateia, ela olhava sempre para mim. Foi uma coisa muito bonita. Só que eu nunca mais tive a oportunidade de encontrá-la. E foram só duas vezes que você esteve com ela? Três vezes no Rio. Tá. A terceira que eu fui barrado, né? E a última vez em 2016, na Record. No Porchat. No Porchat. Tá. E foi ali, depois daquela gravação, que você decidiu não se apresentar mais como Rodrigo Xuxa? Ou antes você já tinha esse lado aí? Realmente foi na transição dela, da Globo para a Record, porque ela já não estava mais produzindo conteúdo nenhum. A Globo deixou lá na geladeira um tempão. Sim. É verdade. E aí eu não tenho uma referência. E eu não queria ser aquela Xuxa caricata dos anos 80. Eu fazia a Xuxa atual. Não sei. E aí ela estava com o pé quebrado, lembra? Aquela história. A Xuxa volta, a TV não volta. E eu não sabia. E aí teve um dia que eu subi no palco para fazer um show em Santos. E eu não senti emoção nenhuma. Fiz por fazer. Fiz por fazer. E eu sou ariano. Tá. Ariano, ele não mente com a cara. Quando ariano perde o tesão numa coisa, esquece. Vai para o próximo. Exato. Parece que a alma sai, assim. A alma sai. Dos olhos, do coração da gente. E aí vinha muita coisa no meu ouvido. Xuxa não gosta de você. Xuxa não te suporta. Ah, porque a assessora de Xuxa fala tal coisa. Isso que... Isso, fofocas de fãs. Acho que chegava de... Isso, a fofoca de fãs. E aquilo foi, sabe, me magoando, me entristecendo. Eles foram me ameaçando. Depois que a Xuxa me recebeu, eu criei um monte de inimigos sem saber nem a cara e o nome deles. Meu Deus. E aí ela me recebeu, óbvio. Como eu falei, saiu na caras o encontro. Passaram a me odiar do dia para a noite. E aí quando ela foi para a Record, na Globo era barrado, mas na Record não. A Record não barrou ninguém de entrar na plateia dela. Não sei. Ninguém. E aí eu digo, opa, eu vou ver a Xuxa. Eu recebi um telefonema. Se você pisar na Record, a gente te pega na porrada. Como assim, gente? Que isso? Eu não sei quem eram. É os fãs mais loucos dela. Você tá ferrado. Não pisa na Record. E eu nunca fui na Record ver a Xuxa. Nossa Senhora. Então eu me afastei dela, me afastei desse universo dela. Até mesmo, eu já nem era mais o Rodrigo Xuxa, mas até queria ir no Xuxá, por exemplo, o show não pude ir. O navio, eu morro de medo de ir. Eu me jogo no mar. Os fãs dela me odeiam, assim, num grau absurdo. Mas por que que te odeiam? Eu vou saber? Aí tem que, eu acho que... Mas eles falam o quê pra você? Eles te xingam? Tipo, ah, você não vale nada? Não, eles não gostavam do cover que eu fazia. Do seu destaque? Pode ser também. Não gostavam do cover que eu fazia. E, de repente, não sei. Você não consegue... Não consigo entender. Eu acho que o fato de ela ter me recebido, isso gerou muita... Mas aí veio, eles começaram a inventar que ela não gostava de mim. Que ela, sabe, odiava o que eu fazia. Então eu digo, sabe de uma? Eu vou me afastar disso. Ai, não, cansei. Você falou dessas ameaças aí, né? Podem me jogar no mar e tudo mais. A gente chegou a conversar num outro momento que você recebe muitas ameaças de uma forma geral. Mas eu queria que você explicasse pra gente que tipo de ameaças você recebeu diretamente de fãs dela. Entre ameaças de morte, de agressão e tudo mais. De agressão, sim. Eles falaram que se eu pisasse na Record, eles iam me... Mas que outras situações, assim, que você pode dar detalhes pra gente? Porque essa perseguição não nasceu num dia e acabou no outro, né? Foi uma coisa, pelo visto, que se tem de até hoje, né? E acredito até que tem alguém por trás disso. Há uma cabeça por trás disso, com certeza. Você suspeita de alguém? Ah, lógico. Mas aí, se eu falar... Se eu der no homem, eu me processo. É processinho, né? Então... É um processinho. Isso é vinho? É. Vamos brindar? Vamos. A vida. A vida. Mas, ok, teve essa ameaça de agressão. Mas tiveram outras antes dessa de você pisar na Record? Não, não. Não, eles... Assim, tipo... Quando eu... A primeira vez que eu fui, eu vi que tinha gente me olhando torto. Sabe? E eu quis entender. Perguntei pra uma menina que tava... Por que que estão me olhando de cara feia? Ah, esses daí são os seguidores dela. Eles são a turma da porta. Tudo que é porta que a Xuxa tá, eles estão. Ah, tá. Se ela sair de um banheiro, eles estão na porta do banheiro. Meu Deus, que medo. E esses, eles se acham os donos da Xuxa. Então, todo mundo que se aproxima da Xuxa, ou se destaca no mundo da Xuxa... São os tranca-rua. Eles odeiam. Aí eu... Mas fica aqui... Essa menina falou pra mim, a Viviane Vida. Eu lembro dela até hoje. Que ela falou, fica aqui comigo. Fica com a gente aqui que não vai acontecer nada. Então, é isso, assim. Eles não gostam de quem se destaca nesse meio. Do funk ganha destaque. É. Eu acredito que seja isso. E olha que coisa maluca. Você se distancia do universo Xuxa... E se aproxima do universo maravilha. Pois então. Aí eu acho que depois que eu fiz amizade com a Mara, eles me odiaram mais ainda. Porque assim... Virou argumento. Exato. Aí tiveram argumento. Exato. E a gente quer até entender como que foi também essa transição, né? O surgimento dessa relação. Tipo, de sai do universo Xuxa, entra no universo Mara, se aproxima da Mara. Que assim, teve algum momento que a Mara tentou uma aproximação das apresentadoras loiras e tudo mais. Não deu certo. E hoje ela se tornou, assim, uma das maiores críticas em relação à Xuxa, né? Então, a Xuxa não quer ver a Mara pintada de ouro. E eu já não sei, não posso falar pela Mara. Mas os fãs da Xuxa detestam a Mara maravilha. Só que você se aproximou dela. Como que vocês se aproximaram? Como que é a relação, a sua relação hoje com a Mara? Eu já tenho contato com a Mara desde que eu era Rodrigo Xuxa. Ela sempre gostou muito de mim. Sempre teve muito carinho por mim, sabe? Quando ela ia na minha cidade, que lá tem um evento gospel que acontece todo ano. Então, a Mara estava lá todo ano e eu todo ano ia ver Mara. Mas aí é caracterizado? Não, desde criança. Desde criança que eu, né? Enfim. E pode falar o que quiser da Mara. Mas, assim, quando o meu canal tinha 100 inscritos, ela me honrou. Ela disse, eu vou te dar uma entrevista. Olha só. E aí, quando eu pensei, bom, um dia que ela estiver cantando na igreja, ela me chama. Vou cantar na igreja? Vai lá com o microfone que eu te dou uma entrevista. Não, você vai vir aqui em casa. Te dou uma entrevista. E eu lembro que ela me levou no closet dela. E eu vi várias roupas icônicas de Mara. Acho que todo fã gostaria disso. Aí eu falei, nossa, esse terninho você usou em tal programa. Eu reconheci um terninho. Ela disse, será que serve em você? Proveio. Fica pra você. Presente. Olha. Muito carinhosa comigo sempre. Todo evento que ela faz, que eu sou convidado, ela me recebe. Eu tenho o WhatsApp dela. Ela manda mensagem pra mim. Eu vou na casa dela. Então, ela teve um carinho por mim. Ela se aproximou de mim. E eu me aproximei dela de uma forma muito natural. E a gente fez amizade. Sim. Hoje eu posso dizer que eu sou amigo da Mara. De falar pra ela algumas coisas que eu tô sentindo. E de repente fazer até uma crítica. Mas... E eu não tive a mesma proximidade com a Xuxa. Adoraria. Lógico. E quem não, né? Mas a vida não nos aproximou. Só que eu não tenho esse despeito. Esse rancor. Tudo bem, né? Se você não é ame uma, odeia a outra. De forma alguma. Eu acho que se Mara tem problema com a Xuxa, ela tem o problema. Não é eu. Então o problema é dela. E eu acho que a Xuxa se sentir ofendida com as alfinetadas da Mara tem todo o direito também. E em nenhum momento você também foi cobrado, assim, em rede social? Muito. É. A Mara abre a boca. Rodrigo. O que você tem a dizer? Já virou o relator dela, né? Você tem que se posicionar. Mas eu por quê? Quem falou foi ela. Tanto que eu falei, eu usei uma frase muito bonita, que escolher é sempre perder. Se eu escolho uma, eu tô perdendo a outra. Então eu prefiro não escolher. É isso. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E o Rodrigo, apresentador, como que foi o surgimento dele? As pautas que você gosta de fazer? O cenário, que é sempre muito relembrado e icônico, né? Que todo mundo comenta. A sua criatividade, como que funciona? O Rodrigo é rei de memes na internet, né? É uma coisa engraçada que o Chico Felici, eu participei do podcast. Sim, sim. Maravilhoso. Ele disse pra mim, Rodrigo, você é um fenômeno. Porque as pessoas viram meme uma vez na vida. Você vira meme sempre. Exatamente. Você tem duas encarnações de meme, que é o Rodrigo Xuxa e o Rodrigo Apresenta. Ninguém consegue o que você consegue. Qual é o segredo pra ser meme? Eu disse, não sei. De repente, é a naturalidade com que eu lido com as coisas. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Eu não fico pensando, será que eu faço? Não, eu vou lá e faço. Eu acho que isso acaba chocando as pessoas. Quem é Rodrigo pra ter uma foto dele na capa de um caderno? E eu faço o caderno pra minha foto. E vende horrores na minha lojinha. Que maravilhoso. E aí, pensando em cenário do programa, que você falou de cenário. Um painel de LED atrás de mim, uma máquina soltando fumaça, é óbvio. Todo programa de TV é assim. Eu vou pôr caixa de papelão. Pra causar, lógico. Eu vou encapar pra fazer umas caixas de presente, faço umas coisas. Porque eu quero que falem, bem ou mal. Mas falem. Porque o que não é visto, não é lembrado. Exato. Então, eu acho que é nessa naturalidade que eu vou levando as coisas, que vai virando meme, né? Mas qual foi a pergunta mesmo? Não, mas já embarcando nessa do meme, depois eu até retomo o que eu falei. Muitos artistas, enfim, de uma forma geral, quando viraliza ou vira meme, tem um processo de ódio. Porque não queria que aquilo acontecesse. Pra depois falar, quer saber? Vou fazer isso render pra mim. A Gretchen, por exemplo, nesse sentido, ela passou por essa transição. Mas ela odiava, né, tanto que ela bloqueava as pessoas que compartilhavam o meme dela. Ela não via com bons olhos. Depois que ela percebeu que podia rentabilizar, que mudou a história pra ela. Pra você, o meme também foi esse processo de... Gente, não tô gostando dessa brincadeira, não tô achando legal. E agora você consegue levar com mais leveza? Ou ainda é uma coisa que te chateia? Não, sabe? Existe uma diferença entre o meme... Existe uma diferença entre rir com você e rir de você. Quando eu posso rir junto, eu acho legal. Agora, quando é uma chacota ofensiva, não tem como rir. Sim, sim. Somos seres humanos. Ninguém gosta de ser chacotado, ridicularizado. Claro. E achar que isso é engraçado. Mas tem coisas que eu acho engraçado. Por exemplo, o meme do Divas que Inspiram, que é eu falando o nome das gírias... Angélica, Sandy, Eliana, Paula Fernandes. Tipo assim, a minha avó tentando acertar meu nome. Eu fazendo conta na Netflix pra ganhar o mês grátis. A lista do BBB, a lista da Fazenda, sempre colocam esse meu meme. Até o The Masked Singer Brasil postou esse meu vídeo. O perfil oficial deles postou quem será o próximo mascarado. Angélica, Sandy, Paula Fernandes. Quer dizer, é um meme que cabe em toda a situação. E o Burger King foi muito esperto. Eles reproduziram esse meme. Eu, com a sorte que eu guardo todas as minhas roupas da carreira, eu guardo tudo. Porque eu tenho mais de duas mil peças. Caramba. E aí, eu tinha todas as roupas que eu usei no meme. Então, ao invés de nome de Divas, eu falei nome de sanduíches. Eu nunca vi, ano passado, eu nunca vi uma propaganda, ou seja, um comercial, um merchandise ser tão compartilhado e tão falado em sites, portais. Rodrigo estampa a nova campanha do Burger King, não sei o quê. Quer dizer, eles aproveitaram o meme. Sim. Sem me ofender. E você também, claro. Eu nunca vi ser tão compartilhado em um comercial. Nunca, nunca na minha vida. É muito bom isso. Então, você consegue ter essa leveza de entender algumas maneiras. Agora, quando não é engraçado, quando vira uma coisa realmente… Pra ofender. Pra ofender, não tem como. Só que as pessoas querem maquiar isso de meme e achar que você tem que aceitar, porque você é um saco de pancada. Você tá ali na internet, você escolheu isso. Então, você é nosso saco de pancada, você não pode reclamar. Então, comigo não funciona assim, não. E nesse sentido, Rodrigo, você é muito atacado. Você é muito, muito atacado de formas, assim, que chega a assustar, assim, dependendo de como que é. E eu vejo de diversas formas, que nem você falou do caderno, de que ele não entrega caderno, de que você compra um negócio e não chega, de que ele mente muito. Enfim, de tudo eu já vi mentira com relação à sua vida, à sua história. E você sempre se posicionou de uma forma muito firme e forte. Mas assim, como que isso te afeta? Porque assim, uma coisa é ver você agora, eu sendo entrevistado. Como que é, tipo, isso no momento mais que você tá sensível, no dia que você acorda meio… Não tô tão bem hoje. Hoje eu não tô afim de sustentar tudo isso. Porque todo mundo tem esses dias de falar, hoje tá difícil pra caralho, não dá pra ficar montando e sustentando esses ataques toda hora. Como que isso pega pra você nesses dias? Então, é muito engraçado, porque eu não tenho esse dia… Eu não vibro numa energia baixa jamais. Que ótimo. Eu tô sempre autoastral. Eu vibro numa energia positiva. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu ouço música todos os dias. Eu bebo uma taça de vinho todos os dias. Eu gosto de ver o sol. Eu gosto de brindar a vida sempre. Eu gosto de estar sempre… Então, assim, eu acho que essas energias ruins, elas não me pegam. Mas existe uma perseguição violeta. Por exemplo, o meu vizinho da frente resolveu me fotografar outro dia e jogar nos grupos do Facebook e Twitter, debochando lá de casa. Debochando da minha roupa que eu ando dentro de casa. Minha camisetinha. Calma, você tava dentro da sua casa e ele tirou foto? Sim. Eu tava na sacada, na varanda, porque eu moro na cobertura. Meu Deus. E, tipo, aí eu pergunto, pra que fazer isso? Né? Ele botou até na linguagem neutra. Meu vizinho aí. Tipo, e aí começaram a debochar. Começaram, quer dizer, dando detalhes, assim, de casa. Teve outro me perseguindo na rua. Eu tava, no momento que eu tava indo no hospital, todo dia cuidar da minha tia. Passar a noite com ela. Que duvidaram até disso, que eu lembro que falaram, a tia não tá internada, enfim. E aí, temporada na minha cidade, você não anda de carro, esquece. Só que tem a faixa do ônibus. O que eu fiz? Eu ia de ônibus todo dia, porque o hospital tem horário pra chegar. E aí, um engraçadinho me viu no ponto de ônibus. Com a minha bolsinha, com o meu chinelinho, com a minha roupa simples, de dia a dia. Botou isso no Twitter como se fosse, assim, tipo, me chamando de um monte de coisa. Perdeu tudo, como você falou. Pegando ônibus, sabe? E aí, eu tenho que explicar. E fiz uma carta aberta a ele, porque ele me perseguiu durante três dias. Nossa! Que assustador. E um cara, que eu fui ver a vida dele, tipo, estudante, dentista, tal, não sei o quê. Tipo, uma pessoa normal, né? Que eu fico... E se eu fizesse isso com ele? Acho que eu iria preso. Qual que seria? Mas você sente que é, tipo, uma obsessão? Eu acho que sim. Acho que sim, porque tem aqui no... Eu recebi, outro dia, foi desarticulado um grupo no WhatsApp que é contra mim. Eles têm um grupo fechado no WhatsApp. E teve um deles dizendo, tudo que vai acontecer de ruim com ele, a gente planeja aqui. Eu tenho áudio, vocês querem ouvir? Eu quero. Eu vou achar aqui, não sei se... Não, tudo bem. Meu Deus, falando isso... Falando isso. E teve, enfim, comentários assim. Então, eles mandam coisas pra minha casa. Já mandaram garoto de programa. Já mandaram... Mas era bonito? Ai, meu Deus, calma. Com todo respeito. Mandam, mandam coisa. Eles te mandaram garoto... Sabe essas comidas... Eu não sei se pode falar a marca. Pode, pode sim. O iFood. Manda o iFood. Teve noite de ter cinco motoqueiros na frente da minha casa, buzinando, pra entregar a comida que eu não pedi. Quer dizer, eu fico imaginando... Eu fico imaginando... Tipo, eles não têm nem pena da classe de trabalhadores. Qual é o objetivo disso? Pra eu pagar. Só que eu nem desci. Porque eles mandam... Que ódio. Eles mandam do seu endereço pra pagar na hora. Pra pagar na hora. Só que assim, tipo, eu nem desci, nem dei confiança. Só que eu fico com pena dos meninos trabalhando. Desculpa, eu tô rindo aqui. Não, eu tô rindo aqui. Não, e o cara que fez a comida... Você ri pelo absurdo. Eu tô rindo aqui, na verdade, porque eu não pensei nesse lance de que você era obrigado a pagar. Eu pensei que assim, as pessoas estavam comprando e te mandando. Imagina, não. Não, eles mandam pagar na hora. Pagaram a entrega. E eles marcam o garoto de programa como se fosse eu marcando e mandando pra minha casa. Eles têm perfis fakes meus. Gente, é uma obsessão. Muito, muito. É nível... Isso não te assusta? De forma alguma. Meu Deus, loucura. Desculpa, eu tô rindo aqui de desespero. Porque isso é muito surreal. E vai acontecer muita coisa ainda que eles estão prometendo. Tipo o quê? Não faço ideia. Não faço ideia. Meu pai amado. Quantas pessoas tem nesse grupo? Você tem noção? Tem um que nem mora no Brasil, que me odeia de fora. E aí... É o reino internacional. O reino internacional. Alguma coisa tem que... Dá pra se orgulhar, vai. Ai, desculpa, Rodrigo, eu tô rindo. E tem umas pessoas que são do Brasil. Quer dizer, nesse grupo eu vi ali umas cinco pessoas que são, assim, os administradores e que financiam, porque tem coisas... É, é uma perca de tempo, de dinheiro, de tudo nesse meio, nessa história toda. Meu Deus do céu. Eu tô rindo, mas a gente diz, perdão, tudo bem. Eu acho que eu não vou poder, porque até o advogado falou pra mim que isso aqui vai pra... Não, fica tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês em off, depois, os áudios desse grupo. É tela gravada, eu recebi a tela gravada. Gente, que absurdo. Uma das coisas que eu fico bastante preocupado, né, é que assim, numa hora dessas, quando você recebe esse tipo de trote, que é um trote bem, assim, criativo, porém, bem chato, porque você tá envolvendo o trabalho de outras pessoas e tudo mais, isso de uma certa forma também coloca a sua segurança em risco, né? De todo mundo. Manda um garoto de programa pra tua casa, você não sabe quem é o rapaz, qual é a procedência dele, tem muitos rapazes aí, muitas moças que trabalham no ramo do sexo, são super profissionais e tudo mais, exato. Só que tem outros que a gente sabe que estão atrelados a outras situações bem complicadas, né, que são agressivos e tudo mais. Então, envolve muito a questão da sua segurança também. E pensando dessa maneira, como que você faz também pra se blindar? Porque se você tem essas pessoas que te perseguem e que te mandam esse tipo de coisa, passa pela tua cabeça, assim, gente, se eu for na farmácia, sei lá, vão atacar uma pedra em mim, como que você se protege? Agora eles estão planejando um drone, né? Pra gravar você na sua casa? Todo lugar que eu for, eles vão mandar um drone. Não sei como vai ser, mas enfim, eu recebi essa questão do drone. Mas não, 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 não chega aqui dentro, sabe? Não é uma coisa que realmente, eu tenho muita pena dessa gente. E que nunca te paralisou, né? Não, não. Gravo toda semana. Então, exato. Você continua o seu trabalho, suas atividades, normalmente. Direto e reto, eu não paro. E eu acho que, não sei, se um dia, de repente, eu parar, lá na frente parar pra pensar, vai ser assustador. Eu passei por isso. Mas eu não... Mas é que é assustador. Da gente ouvir do lado de cá, é assustador. Porque, assim, a parte do trote, né? Todo mundo acha que já passou um trote em alguma vez na vida, principalmente na infância e tal. Só que existe o outro lado. Existe o lado da pessoa que recebe, o lado da pegadinha e tudo mais. Nesse lance, envolve sua questão de segurança, sua... Integridade. Integridade física, sua integridade mental também. E choca. Quando a gente ouve, assim... A gente ri de desespero, mas para pra analisar... É, você ri pelo absurdo. É, para pra analisar, é muito chocante. É muito chocante. Porque, assim, são situações armadas pra te desestabilizar, pra te desmoronar, pra te desmerecer. Pra te deixar mal. Exato. E acabar com uma coisa que você construiu... Desestabilizar, eu acho. É, que você construiu desde os seus 13 anos de idade, né? Então, parabéns pela tua força mental de aguentar tudo isso, né? É, é, é coisa. Em 2016, eu morava em São Paulo. Eu morava na Moca. Tá. E aí, não sei como, eu acho que foi numa época que eu estava me desfazendo da minha coleção. E muita gente vinha retirar algumas coisas comigo. Eu vendi para os fãs da Xuxa bonecas, coisas que eu tinha. E aí, meu endereço vazou. E aí, num desses grupos do Facebook, eles estavam contratando um pai de santo pra fazer uma magia pra mim. Meu Deus, Rodrigo. É. E aí, certo dia, estou chegando em casa. Tinha no portão, porque eu morava numa casa, assim, de... Sabe essas casinhas de... Lá da Moca. É. Eu vi um despacho na porta de casa. Era uma panela de barro cheia de farofa amarela. Tinha umas pimentas, umas velas vermelhas, pretas. Tinha um frango com pena em tudo. Tipo, gente, o que é isso? Ai, meu Deus! Eles mandaram o despacho. O despacho... Eu não sei se foi pra me prejudicar, se foi pra... Qual era a intenção? Eu não sei, pra me matar alguma coisa. Eu não sei, até hoje. Eu sei que eu desviei, passei por cima daquilo e entrei em casa e... Vida que segue. No dia seguinte... E a chuva que leve, né? Não, acho que o pessoal que vai, a rua... A gente já dá limpeza, tira, né? Levou embora. Eu nem... Então, eles querem contratar até pai de santo, às vezes, pra fazer... Meu Deus do céu! Fazem, fazem de tudo. Já fizeram de tudo. Gente, é uma obsessão absurda! É uma pessoa que te ferrar não só no carnal, é no espiritual também. Isso é muito absurdo. Você tem alguma religião? Bom, eu acredito muito no bem. Tá. Tá. Naquilo que eu falei, na energia positiva. Eu sou... Eu admiro, eu tenho profunda admiração e fé em Jesus. Mas não é o Jesus do Malafaia, esse Jesus que odeia. É o Jesus do amor. Você vai pro inferno porque você é gay. Você vai... Não. Porque Jesus... Olha que coisa engraçada. Jesus, na época que ele andou na Terra, ele não questionava ninguém. Não queria saber se você dava, se você comia, se você fazia. Não queria saber nada da sua vida. Ele atendia, acolhia quem procurava ele e quem... Ele não questionava ninguém. Tanto que, quando foram apedrejar a Maria Madalena, ele... Oi, só um instantinho aqui. Não vai fazer isso aí. Vocês acham que é o quê? Quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. E todo mundo largou a pedra no chão. Quer dizer, esse Jesus que eu admiro. Um cara justo, que fez justiça e... Ou seja... Que não julga. Que não julga. É. Né? Exatamente. Eu também sou dessa linha. Sim, sim. Rô, tem um outro ponto. Que, assim... A gente sabe do seu sucesso na internet. Porque, assim... Você... É como o Tutu falou. Você aproveitou muito bem essa onda dos memes. Você é um meme que nasceu há muitos anos e perdura. Né? É um meme vivo. O que é difícil também. É um meme que produz material. Não estou te reduzindo ao meme, tá? Mas eu estou falando que ser um meme na internet hoje em dia ajuda muito, né? A carreira das pessoas que trabalham com a internet. Pelo bem ou pelo mal. As pessoas te citam. As pessoas te seguem. Você é uma pessoa que... Que no artístico você tem uma identidade feminina. Né? Mas tem o seu nome masculino que é mantido ali e tudo mais. Tá. Beleza. Eu quero saber como é que você faz a... Como que é pra você, por exemplo, entender quando alguém se aproxima de você com interesse realmente em você, na sua pessoa física. Ou se a pessoa só está se interessando por você pra, sei lá, tirar proveito, pra gozação, pra, sei lá, alguma coisa mais, assim, jocosa. E eu estou fazendo essa pergunta mais no sentido sentimental, amoroso mesmo. Como que você faz esse filtro e como que é a sua vida amorosa? Porque a gente não tem registro disso na nossa rede social e tudo mais, né? É, não. Eu sempre optei fazer a linha global, né? Não falo da vida pessoal. Ah, amor. Não, mas é que eu acho, assim, por exemplo, eu tenho amigos, que um dos meus melhores amigos não são pessoas, não são artistas, não são, não tem pretensão de ser pessoas famosas ou aparecidas, então por que eu vou expor eles? São pessoas extremamente normais, enfim. E a minha melhor amiga é muito perseguida pelos meus hate. Eles querem invadir a conta dela, já tentaram hackear a conta dela. Que eu vou, né? Fazem perfil fake dela, enfim, uma perseguição até com quem se aproxima de mim. No aspecto afetivo, amoroso, a mesma coisa, assim. É, eu, há muito tempo que eu não tenho ninguém, mas isso é por opção minha mesmo. Porque eu recebo cantadas, eu saio, eu dou umas flertadas de vez em quando. Mas eu optei por não ter ninguém, eu não quero, realmente. Mas você já namorou? Sim. Já teve relacionamento? Já, já. Você se identifica com algum gênero específico, com algo específico? Porque eu vejo também muitas pessoas te perguntando, ai, Rodrigo, você é trans, você é uma mulher trans, como você se identifica? E também vejo na intenção, às vezes até vejo que eu acho que é alguma dúvida real. Mas outras também vejo que é pra te cutucar, pra te perturbar com relação a essa história toda. Como que você se identifica? É porque assim, veja bem, eu acho que é mais pra provocar, porque quem me pergunta é a própria classe LGBT, fica questionando se eu sou trans, se eu sou... Quer dizer, se é um leigo, se é uma pessoa fora da bolha, tudo bem ter essa... Que não entende. Ignorância de não saber. Entendi. Agora, dentro da nossa bolha, acho que a gente tem a obrigação de saber diferenciar o artista transformista da drag queen, que são duas coisas diferentes, que eu não sou uma drag queen, eu sou um artista transformista. Eu acho que o transformista, ele pode se transformar no que ele quiser, não sou uma mulher. Tanto que eu entrei no programa outro dia vestido de chacrinha, de Silvio Santos, quer dizer, eu sou transformista, eu me transformo no que eu quero. E sobre a questão do gênero, eu sou, no dia a dia, normal, menino, bermuda, chinelo, cabelo presinho aqui, sem maquiagem nenhuma, sem bijuteria nenhuma, não uso, não faz. Entendeu? Eu sou o Rodrigo. Sim, sim. E o Rodrigo existe aqui também, montado e tal, tanto que eu sou o Rodrigo, eu não mudo meu nome por conta da aparência. Sim. Quando você fala que você optou por não abrir o seu coração para o afeto, por que você tomou essa decisão? Talvez por medo, realmente, de insegurança, porque eu tenho muito complexo de... Eu tenho alguns complexos, assim, de aparência, de tudo. E o meio gay, a gente sabe que é um... É bem complicado, né? E às vezes tem gente que se aproxima de mim e eu digo, não, não é possível. O que está querendo, gente? Porque às vezes tem gente, é um maior gato. Não, isso é pegadinha do Faustão, alguma coisa. E como, querendo ou não, você tem essa questão desses obsessivos... Obsessores, né? Porque, ó, essa galera do umbral, pelo amor de Deus, né? Então faz sentido você desconfiar, né? É super normal. É, então, assim, eu... E agora eu estou com uma tática nova. Eu beijo, eu transo, eu adoro casa de swing, eu vou... Tem umas boas... Vocês já foram? Nunca foi. É muito bom. É libertador. Quando você vai, você descobre que você sabe fazer coisas. Que você nem imaginava. E eu, quando eu vou... Fica a dica, Rafa! Quando eu vou... Olha, quando eu vou numa casa de swing, amor... É aquela... Você é reconhecido? Não. Ai, que ótimo. Porque eu acho que a intenção também é essa, né? Não, mas pode reconhecer também. Quando eu vou numa casa de swing, por exemplo, é aquela música da Xuxa, né? Nheco, nheco, chique, chique, balanceio. Então, é muito bom. Então, só que quando eu vejo que eu estou ficando mais de uma vez com a mesma pessoa e que eu estou gostando, eu já me afasto. Não quero, eu não quero relacionamento, não quero... Eu não quero gostar de ninguém, não quero me apaixonar por ninguém. Porque eu me apaixonar, a gente fica muito bobo, a gente perde tempo apaixonando, gasta muita grana, entendeu? É presente disso, é presente daqui. É um investimento. É aniversário, é dia dos namorados, é Natal. Deus me engano, eu quero isso. Muita dor de cabeça, né? Não, depois a pessoa sai, onde é que foi, está com quem, por que não me lia? Mas você tomou essa decisão? Eu sou ariano, né? Sim, sim. Não, eu te entendo porque eu também sou, mas assim, eu te entendo... Você tomou essa decisão por algum tipo de frustração que já rolou? Ou focado só, simplesmente, na carreira mesmo? É, eu acho que eu sou muito carreirista. Tá. Eu sou muito. E entre escolher alguém, pode até parecer insensível, né, da minha parte. É, são escolhas. Você não sente falta, por exemplo. Se você tiver que vir morar em São Paulo, você vai sentir falta da sua família? Não. Não vou. Se eu sentir saudade, eu ligo, vou lá. É tipo aquela menininha da plantanha da Xuxa, vai mudar para os Estados Unidos. Seus amigos, façam outros, né? Façam outros. Por exemplo, as pessoas... Exato. As pessoas me perguntam, você tem contato com seus amigos de escola? Não, e nem quero. Outro dia me botaram no grupo da escola, de uma escola que eu estudei há muitos anos atrás, quer dizer, a gente ia crescendo e ia passando de séries juntos, então todo mundo se conhece. Me botaram, se lheceu o grupo na hora, eu não quero saber de ninguém. Me tirem daqui. Eu não quero saber de vocês, eu não quero saber por onde vocês andam, se vocês casaram. Eu já saí de balneário, né? Eu não quero saber da vida de ninguém, não quero que ninguém saiba da minha vida também. Só que eu fiquei no grupo pra não fazer a louca, né? Só silenciei, todo mundo achava. Cadê o Rodrigo que não participa? Ah, ficou famoso, ficou enjoado, que não sei o quê. Rodrigo, como é que você conseguiu conhecer a Xuxa? Eu fui no Rio de Janeiro. Simples assim. Simples assim. Então, assim, eu não quero, não tenho esse apego com ninguém. Mas assim, por exemplo, com as professoras que te chamavam, elas... Depois que elas viram o seu crescimento, elas foram... Teve esse reconhecimento. Porque, querendo ou não, você começou com apoio de diretora, de professora? Foi, mas teve uma professora que fez a maluca comigo. Ah, é? Foi. O que ela fez? Porque, assim, eu tava no primeiro ano. Do colégio, isso. Do colégio. Eu devia ter sete anos. Não. Primeiro ano do... Ensino fundamental. Do fundamental. Do sete anos, isso. Eu tava no primeiro ano. Tipo pré-escolar, assim. E aí, era um dia muito frio. Claro, no sul foi muito frio. E aí, era um dia muito frio e a professora pegou toda a turminha, botou na quadra, que tava batendo sol na quadra, pra gente se esquentar. Enquanto ela tava dando nota nos caderninhos, ela pôs o óculos aqui assim, tava dando nota nos caderninhos, né? Botando o caderninho aqui e dando nota. E aí, todas as crianças ali na rodinha, nós sentados, me falando. Eu vou no Beto Carreiro. Outra diana, o meu sonho é ir pra Disney. Outra diana, ah, porque eu quero ir não sei aonde, eu quero ter um carro do não sei o quê. As crianças, a gente contando nossos sonhos. E eu virei e falei, um dia eu vou no programa da Hebe. A professora pegou o óculos e fez assim pra mim. Tipo, tá doido? Baixou o óculos aqui assim. Na hora, ela me encaminhou pra uma psicóloga. Meu Deus! Ligaram pra minha mãe, vocês vão viajar pra São Paulo, assim, tipo, na gravação da Hebe, alguma coisa? Porque o Rodrigo tá surtando aqui, dizendo que, não, falaram surtando, mas o Rodrigo tá aqui dizendo pra todo mundo que ele vai no programa da Hebe. A minha mãe disse, não, é que ele assiste muito televisão, ele gosta de televisão, então ele tá... Tá fantasiando, né? Tá imaginando. Então, dona Clareira, a gente vai mandar ele pro psicólogo. Meu Deus! Vamos, porque, assim, os sonhos dele não é normal, de uma criança normal. Ele insiste com essa história de televisão e agora falou o que quer ir na Hebe. Tipo, então, a gente se preocupa até com o que as outras crianças vão falar pra ele. Tá, no dia seguinte tava eu lá na psicóloga, com sete anos de idade. E eu, ela falou, psicólogo é aquele que te dá corda pra você se enforcar, né? Sim, total. A minha é maravilhosa, mas eu me enforco muitas vezes com ela. Ele te deixa à vontade pra ele analisar o seu... Sim, sim. Pra analisar a sua postura, o seu comportamento. O que você gosta? Eu adoro revistas. Tem revistas? Ela me deu uma pilha de revista contigo. Ai, que delícia! Aí eu vou olhando, contando... Ah, essa novela aqui é gravada no estúdio de lá, Guilherme. Que o outro estúdio, com sete anos, falando... Ah, outro estúdio... E você lá em Balneário, sabendo das coisas... Na história da Felizão Paulo, no Rio de Janeiro... E esse estúdio aqui é um estúdio diferente, onde grava o Gugu e o Silvio Santos, porque o outro fica lá na Sumaré, com sete anos, contando pra ela. Aí ela já deu o diagnóstico, né? Ela chamou minha professora e chamou minha mãe e disse, olha, o Rodrigo é um super-humano. Ele é um grande artista. Ele vai ser um grande artista, com certeza. Deixa ele sonhar com essas coisas. Isso não é uma doença. Não é um problema. E anos mais tarde eu fui no programa da Hebe, eu imprimi a foto deste tamanho assim, e levei lá na escola. E essas professoras todas se aposentaram nessa escola. Entreguei a foto pra ela e disse, olha, doidas eram vocês. Vingança, amei! Maravilhoso! Tá boa! Amo isso. Quando você foi na Hebe, ela já estava na RedeTV? Na RedeTV. Foi quatro meses antes dela morrer. Tá. E eu lembro também no podcast do Chico, né? No Além do Meme, que é maravilhoso, gente. Quem não conhece, ouça. Porque as duas temporadas que tem lá são incríveis. Que existiu um papo na época de você ter sido o último selinho que a Hebe deu em alguém. Isso é real, Rodrigo? Não, eu brinco. Isso é uma brincadeira que eu faço. E as pessoas acabaram me criticando por isso. Levando a sério, né? Levando a sério. A família devia te processar. Ai, gente. O processo? Ai, coitada da justiça, gente. Não, porque assim... Ai, processo. Eu fui na última gravação dela. Ela gravou os dois últimos programas da vida dela e eu estava lá. Que legal. E naquele dia ela deu selinho no Fernando Sorocaba. Ela deu selinho no Romário. E deu selinho em mim também. E aí, eu brinco com as pessoas. Você sabe que eu sou o herdeiro natural do selinho da Hebe, né? Porque o último selinho dela foi em mim. E depois o Silvio deu um nela no caixão. Ela já estava morta. Lembra que o Silvio deu um selinho? Aquela cena marcou muito. Mas isso tudo é com uma leveza que eu falo. Não é para brigar e nem para... Pelo direito do selinho de Hebe. Imagina. Não. Tanto que hoje em dia, todo lugar que eu vou, eu distribuo o selinho para as pessoas por conta dessa história. Porque eu dei um... Mas, de fato, foi um dos últimos em público, em figuras públicas. Sem dúvida, foi em mim. Um dos últimos, né? Maravilhoso. Mas não é que eu quero esse título, brigo por isso. É uma brincadeira que eu faço. Mas, assim, você está no hall de pessoas que devem um selinho na Hebe. Eu acho que, assim, independentemente de ser o primeiro, o último, o vigésimo... Não interessa, sabe? É uma coisa assim... É uma coisa tão honrosa, tão honrosa que eu acho que boa parte da classe artística um dia sonhou fazer e não concluiu isso, né? Eu lembro que eu só estive com o Hebe uma única vez na vida. Que foi no Carnaval no Rio. Desse camarote famoso aí, dessa cerveja e tal. Que pode patrocinar a gente, né? Por favor. É só encontrar em contato aqui com o nosso comercial, o Ítalo está aí para isso. Ela chegou assim, ela parou o camarote. Ela parou, parou o camarote. Isso foi 2010. 2010. Eu estava lá e, assim, ela passou na minha frente e eu travei. Eu acho que eu só travei com duas pessoas na minha vida, assim, de entrevistar. Hebe e Xuxa. A Xuxa, a primeira vez que eu a vi também foi assim. Eu travei. Ela pegou na minha mão e ela falou assim, fica tranquilo, eu sou humana. E aí foi ótimo. E a Hebe passou assim na minha frente e aí depois até a minha chefe veio me questionar. Por que você não entrevistou? Eu falei, eu não tive condições. Eu travei. É porque você é ser humano também. Você pode se emocionar, né? Exato, exato. Então, assim, mais o que ter um selinho da Hebe, né? Foi se aproximar dela, estar ali, ter aquele contato. Então, nossa, é uma honra, né? Eu imagino que tenha sido uma honra de ter sido recebido por ela e etc. Foi, porque a Hebe gostava muito dos LGBTs. Sim, sim, sim. Ela levantava mesmo a bandeira. Ao filho dela, né? LGBT também. Foi uma coisa até nunca muito falada, né? A gente até respeita ele ser muito discreto. Ele não saiu do armário? Eu que estou tirando ele aqui? Eu acho que sim. Eu acho que ele nunca falou abertamente sobre a sexualidade dele. Mas a própria série Hebe, o filme... Desculpa, Marcelo. Bem-vindo ao Vale. Segue o baile. Não, porque assim, o próprio filme e a série dá a entender que Marcelo, né? Sim, sim. Então, assim, não é um segredo. Mas ele é muito discreto e a gente respeita, né? Inclusive, eu mudei vontade de entrevistar ele no canal. Ah, ele deve ser um amor de pessoa. É, ele é muito fofo. Eu sou amigo dele no Facebook. Tá. E aí, eu fui lá e era um dia, assim, a Hebe estava muito debilitada por conta da doença. Ela estava no final mesmo, quase terminal da doença. E aí, as regras eram, assim, expressas. Não pode tocar nela, não pode chegar perto, não pode nada. Só que Hebe, ela quebrava todas as... Sempre. Todas as regras, ela quebrava. Ela me viu, me botaram na primeira fila, na primeira fileira ali da plateia. E eu muito alto, né? Sempre muito grande. Tava de salto nesse dia? Tava. E ela disse assim, quem é aquele loiro na minha plateia? Porque eu tava de cabelo curtinho e xuxa ainda, né? Aí, a produtora disse, é o Rodrigo Xuxa. Na época, o nome tava pipocando, né? Rodrigo Xuxa, na minha plateia. Daí, eu levantei e disse, é, meu tio, eu já tava feliz de longe. Fala pra mim, te amo. Quer um selinho? Ela disse. Naquela hora, eu perdi o chão. Nossa, imagina. O chão sumiu. Fez assim. A boca seca, você parece que tá em outro planeta. Você tem noção de chegar perto da Abby? É uma coisa que... É, não é. Enlouquecedor, cara. Enlouquecedor. E aí, ela veio, bateu papo comigo. Eu levei um álbum de... Porque eu tenho tudo de Abby. Revistas. Eu levei pra ela autografar. Uma rosa. Eu tenho a rosa. Tá podre a rosa. E aí, ela, depois de tudo, me entrevistou, perguntou, falou do meu cabelo, da minha roupa e tal. E aí, ela me deu o selinho. Foi maravilhosa. Que maravilha. Rodrigo, qual é o tamanho do seu apartamento? Assim, só pra ter uma ideia. Porque você tem... Desculpa aqui. Mas você falou que tem mais de dois mil figurinos. Você tem acervo da sua época de Xuxa, de Abby. Assim, tem muita coisa. Eu tô perguntando o tamanho do apartamento. Mas não é pra você me falar o tamanho efetivamente do apartamento. Mas como que você faz pra armazenar a sua história, o seu fanatismo pelos famosos? Como que você guarda isso? É, não é no meu quarto. Porque o meu quarto é bem vazio, até. Mas, assim, lá embaixo, no térreo, nós temos uma garagem que tem um mezanino onde eu guardo muita coisa que eu já não uso mais. E lá em cima, agora eu montei numa parede da antessala, onde tinha uma televisão, eu montei o cenário do programa. E eu monto e desmonto ele toda semana, que é fácil, só pendura, pronto, tá feito. Mas é grande lá em cima, tem bastante espaço. Aliás, um dia que você for a Balneário, vocês vão lá me visitar. Por favor. E ó, eu vou corrigir, você falou, o seu apartamento do apartamento não é meu, é da minha tia Sônia, eu só moro com ela. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, mas de qualquer forma, né? Porque, enfim, é bastante coisa. É a minha casa, né? É a minha casa, é onde eu moro. Mas você tá morando aqui em São Paulo, atualmente? Como que tá? Eu tô pra lá e pra cá. Tá. Eu venho, agora eu consigo vir de 15 em 15 dias a São Paulo. Ah, eu achei que você tava fixo aqui. Não, eu tô de 15 em 15 dias aqui. É, e aí eu fico lá um tempo, aí venho de 15 em 15 dias pra cá pra gravar, pra participar das coisas, enfim. E, porque antes eu não conseguia. A pandemia mesmo era difícil vir, era muito restrita e tal. Mas agora tem essa fluidez muito maior de caminho, né? Rô, eu acho que você contou bastante parte da sua história aqui pra gente, só que aí agora a gente tem que trazer a sardinha aqui pro nosso lado. Porque o nosso programa, a gente fala muito sobre reality show, né? Tanto que não é nada pessoal, é jargão de reality show. E você é uma persona midiática. Você tá aí na boca do povo, né? Assim como a gente falou, a Gretchen é uma pessoa que tá aí na boca do povo, principalmente por causa dos memes. Você também é campeão de meme nas redes sociais. Já recebeu algum convite pra participar de reality em algum momento? Pra qual? Fazer um dado. E aí? Não, na verdade não foi um convite formal, assim. Não recebi uma carta. Venha para a fazenda, né? Não, não foi nada disso. Chega já com uma galinha ali, né? É, vem com a logo da galinha. Aquela galinha da macumba era o convite. Não, não era Deus, porque é da igreja, não pôde ter macumba. Viria numa bíblia. Aí foi assim, eu fui fazer o Legendários na Record em 2012. E aí bateu na porta do meu camarim, o cara falou, já já vão trazer o seu jantar. Dizem, ah, legal. Uma comida muito gostosa, inclusive. E aí, bateram na porta, achei que era a minha comida. Eu abri, ele disse, tudo bem, eu sou fulano, eu sou o produtor da linha de reality show da casa. Eu queria fazer um convite. Você não quer participar da fazenda? Fazenda é o quê? Aquele negócio que fica trancado, cuidando dos bichos. Eu digo, ah, não. Não quero. Sabe por quê? A gente quer alguém que se monta. A gente quer a cota gay da casa, né? A gente quer alguém que se monta, alguém que seja drag queen, alguém que... A gente pensou em você. Eu disse, ah, não. Tô de boa. Obrigado. Quero não, porque eu não quero ficar trancado. Eu tô fazendo tanta coisa legal. Logo ia começar. Eles estavam selecionando as pessoas. E foi na edição que entrou a Léo Aquila. Ou seja, eu acredito que, como eu não aceitei, a cota da montação foi pra Léo. Foi pra Léo. Foi isso. E aí... Mas foi assim, ele só perguntou se eu gostaria de participar. Não foi um convite formal. Entendi. Não recebi. E nunca mais vieram depois, Rô? Que estranho isso, né? Como que é? Exato. Porque assim, em 2012, você ainda tava nessa figura Rodrigo Xuxa e tudo mais. E aí, agora você tá desprendido da Xuxa. Mas você continua em alta aí nas redes sociais. Reality show é uma coisa que você sonha em participar? Não sou. Acho que é por isso que o universo dá pra você aquilo que você... Aquilo que você almeja, né? E eu não tenho essa vontade. Eu nem assisto reality. Eu não sou uma pessoa de reality. Sério? É. Tanto que quando ele falou da fazenda, eu disse... Tá, mas fazenda é o quê? Que daí eu fui tentar... Fazer o link. Fazer o link. Eu já vi alguma coisa. Zapeando. Tipo, não é aquele negócio que fica trancado lá cuidando dos bichos. Mas hoje eu participaria. Porque eu amo a Galisteu. Ah, a Galisteu é maravilhosa. Só pra estar perto da Galisteu. Você sabe que ela fala comigo no direct, né? Ah, é? Que hora que eu... Ah, eu sou assim com a Galisteu no direct. Eu amo a Galisteu. Pra mim, ela é uma referência. Eu me visto. Adoro ver as roupas dela. Eu adoro a Galisteu. Eu amo a Galisteu. Pra mim, é uma das maiores comunicadoras do Brasil, a Adriana Galisteu. É, eu sou fã dela também. Ah, somos. Somos todos dela. É, então nesse sentido, a Galisteu seria uma... Ah, eu adoraria. Só pra estar perto dela. É. Eu ia pra fazenda. E se ia levar muitos looks, muita montação? Eu ia servir muito look. Eu já ia acordar cuidando da vaquinha com a bota de trás. Eu acho que o Rodrigo ia servir tanto barraco com... Será? Ariano, amor! Você me vê como uma pessoa barraqueira? Não, não barraqueira. Mas que na hora do voto, você não ia engolir a seco. Não, de forma alguma. Entendeu? Não é do escândalo, mas do engolir a seco, você não sabia isso. E depois eu aprendi uma lição muito importante com o Clodovil. Qual? Quando você quer ser ouvido, você não grita. Você fala baixo. Você obriga a pessoa a sintonizar o ouvido no que você tá falando. Porque gritar é baixaria. Quando você grita, você perde a... Então, eu jamais ia bater boca com alguém. Eu ia botar a pessoa no lugar dela falando baixo. Que maravilhoso. Eu consigo ver essa cena. Eu consigo. Eu consigo. Temos essa torcida pra você entrar. Eu acho que eu quero essa cena, recorde. Eu acho que a gente precisa. Se começa a gritar, eu deixo a pessoa falando sozinha. Eu não tenho paciência pra gente histérica. Gente, que maravilha. E você já aguentou tanta coisa, né? Você já aguentou fãs doidos, então? Mas olha, tenha certeza. Falando aqui pra lente da verdade. Eu não seria uma planta. Não seria planta. Só pra gente encerrar. É que tem uma outra passagem que você tava comentando com a gente. Até pegando o gancho nisso que o Tutu acabou de comentar. Que você aguenta muita coisa dos fãs. E você comentou também da sua lojinha de produtos, né? Que os fãs compram. Porque você tem os seus fãs que compram. Mas os haters também compram os seus produtos, né? Teve um que comprou, destruiu. Pra dizer que mandei destruído. Veio todo amassado. Veio rasgado. Você acha que eu vou mandar uma coisa rasgada pra alguém? Eu jogo no lixo. Bom. Olha, você tem um nicho de pessoas que realmente, Rodrigo... É. É algo impressionante, assim. Maravilhoso. É assustador demais. Maravilhoso. Bom, Rô. Ai, Rô. A gente já tá partindo pro final aqui da nossa conversa. E uma dinâmica nova que a gente inseriu aqui no nosso podcast. A gente não tem um nome pra esse quadro, mas eu vou colocar aqui, sei lá... A Rolha do Futuro. A Rolha do Futuro, não. Mas aqui, as outras últimas pessoas que a gente entrevistou. E essa é a dinâmica que a gente tá fazendo. Ah, eu vi que o Pedro veio aqui. Eu adoro o Pedro. Eu sou apaixonado por ele. Super legal. E como que é a dinâmica? A gente vai pegar essa Rolha aqui do vinho que a gente serviu pra você. Vai colocar seu nome. E a gente vai te dar esse papelzinho. E a gente quer que você escreva uma mensagem para o Rodrigo de dezembro de 2023. Vocês vão me chamar aqui de novo? A gente vai ler. O último episódio do ano, a gente vai ler todas as mensagens que os nossos convidados deixaram aqui nessa garrafa do futuro. Pra ver, assim, o que você deseja pra você, pessoalmente, profissionalmente e tudo mais. E depois a gente faz uma checagem pra saber se o que você depositou aqui... Confirmou ou não. Confirmou ou não. Pode ser algo material, algo, enfim, algo bem sentimental. O que você quiser. De qualquer desejo, né? Algum desejo que você tenha. Pode fazer a linha Miss, quero a paz mundial. Que a gente sabe que você não vai concretizar, porque esse ano tá babado aí. Nossa Senhora. Enquanto você vai escrevendo aí, Rô, a gente vai reforçar aqui os nossos recadinhos pros nossos telespectadores. Os nossos recados pra você se inscrever nesse canal maravilhoso. Porque o assunto hoje foi bom, né? A entrevista foi maravilhosa, gente. Ah, foi maravilhoso, gente. Eu ri muito. Foi muito divertida. Então inscreve-se no canal, deixe seu comentário, aquela curtida. Compartilhe e divulgue a gente pra ajudar nós, hein? Ajuda nós. Exato. E é super importante você ir lá buscar o sininho realmente aqui no canal. Porque não basta só se inscrever. O sininho, ele ajuda o quê? Você tá lá de bobeira, você fala assim... Gente, esqueci. O sininho não vai te deixar esquecer. Mas eu não mostro pra vocês, não. Você vai dobrar ele em quatro, tá? O sininho vai te ajudar a lembrar. Vai falar no seu celular que chegou um vídeo novo com uma entrevista maravilhosa como essa. E também estamos no Spotify. Não podemos esquecer de avisar isso. E em breve, novidades. Em breve, novidades! Daqui, eu vou te pedir a caneta, porque o seu nome vai aqui na rolha. Pra gente fazer a leitura. Gostei, gostei. Boa ideia. De quem foi essa ideia? Seu Gabriel. Ah, nossa, né? Tudo nosso aqui. Tinha que ser, né? Todas são criativas, né? Todas criativas. Gente, por que eu tô garranchando hoje? Será que eu bebi muito? Pelo amor de Deus. Será que eu bebi muito? Não, eu tô de boa que eu tô de boa. Ah, tonta. Não, mentira. Tontíssima. Tá aqui. Eu vou passar a função de pregar o alfinete para o tutu, porque semana passada eu destruí um cinco na hora de pregar. Foi. Exato. Você tem mão pesada? Eu não tenho destreza para trabalhos manuais. Eu já cheguei a tomar... A minha primeira nota vermelha na escola foi de educação artística. Então você imagina a pessoa como... Não existe nota vermelha em educação artística. Amigo, exato. Tomei um castigo tão triste. Nossa Senhora. Eu trato na terapia até hoje, mentira. Tá aqui, ó, a rolha do Rodrigo. Opa! Dezembro a gente vai saber. Desceu apertadinho. É, você viu? Dezembro a gente vai descobrir o que o Rodrigo colocou aqui pra nós. A rolha é grossa. Olha, gente, o senhor já tá acabando? Já. Eu queria muito agradecer vocês por eu ter vindo. A gente que agradece. Porque eu vim visitar vocês outro dia, quando a minha amiga Marcela esteve aqui. Eu achei lindo. Me emocionei muito com a história dela. Maravilhosa. Quero mandar um beijo pro Irinaldo, que é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. Irinaldo. Um beijo, amigo. E vocês maravilhosos. Eu adorei. A gente que agradece. A gente que agradece. Aqui na descrição do vídeo, a gente tá deixando também o seu perfil nas redes sociais. Mas você pode falar pro pessoal, por favor, qual que é. Agora eu tô tão chique que eu ganhei um arroba do YouTube. O YouTube agora você coloca o meu arroba e aparece. Amo. Só eu tenho meu arroba. Amo. Arroba Rodrigo Apresentador em todas as redes sociais. Amo. E é com esse recado do nosso querido Rodrigo Apresentador que a gente se despede de vocês. E semana que vem a gente tá de volta com novidades. Fiquem atentos aqui ao canal, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.